Sábado, dia 27 de março de 2021. O Ceará está em lockdown. Nós estamos aqui fazendo visita ao município de Cascavel, região metropolitana de Fortaleza. Aqui nesse local que nós estamos, era para estar funcionando, como funciona normalmente, uma feira livre. E segundo informações, é a segunda maior feira do Nordeste. Circula dia de sábado aqui, entre consumidores diferentes, cerca de 30 mil pessoas. E vocês podem ver o vazio que está esse local. Todo esse espaço vazio que vocês estão vendo nas imagens do Paulo Ricardo, aqui era para estar repleto de banca. Aqui vem de tudo, farinha, feijão, açúcar, arroz, roupa, calçado. Tudo que você imaginar numa feira livre, aqui tem. Aí você imagina o prejuízo para a economia local, o prejuízo para o cidadão que sobrevive daqui, do cidadão que arma a banca, que coloca a banca na feira. Para o cidadão que, por exemplo, é mototaxista, que sobrevive também disso aqui. É muito fácil dizer assim, fica em casa. É muito fácil, fica em casa. Tudo bem, ficar em casa fica, mas quem vai sustentar a família? Os mototaxistas aqui, que tem um ponto deles estratégico aqui, eles estão proibidos de estacionar no seu ponto estratégico. Quer dizer, fecharam tudo, tem uma cerca ali, ó. São os disciplinadores que chamam. E eles não têm nem acesso para vir estacionar a moto aqui. Quer dizer, o passageiro que ele consegue, ele tem que chegar aqui empurrando a moto. E há uma reclamação também dessa categoria, que eles reclamam que deveria ter uma abertura ali ao lado, para facilitar para eles entrarem e saírem. Conversando com alguns mototaxistas aqui, alguns não querem falar, que a gente entende, que caiu 70% da sua renda. E é daqui que ele tira o sustento. Eu vou aqui tentar conversar com um aqui, Luiz Souza, que é mototaxista e trabalha aqui há algum tempo. Luiz, a não realização dessa feira livre aqui, a gente está vendo aqui, chega a dar dó no coração da gente ver um espaço vazio desse, onde milhares de pessoas trabalham, tiram o sustento da família. Qual é o prejuízo para vocês, por exemplo, mototaxistas que só bem sobrevivem disso aqui? A paz é um prejuízo grande, né? Porque muito tempo dependemos disso aqui. Esse lockdown, ele não traz benefício nenhum, simplesmente o gestor público deu uma ordem aqui de fechar, fechou e mandou que todo mundo fosse embora e pronto, ficou por isso mesmo. E a ordem fica em casa, como é que você vai ficar em casa? Sem botar o teu pão dentro de casa, como? Eu vi que a gente manda para casa é fácil. Agora, manter o cidadão dentro de casa, aí que o bicho pega. Vamos lá, você está em casa, o cara chega batendo na porta, está devendo o aluguel, o dono da casa quer o dinheiro do aluguel, a energia chega, o aviso de corte, a água e a comida. Como é que você vai sustentar a sua família ficando dentro de casa? Isso sem falar que todos, no modo geral, foram prejudicados, principalmente nós aqui, taxistas e mototaxistas. Quando eles botaram essa grade aqui, eu pedi ao rapaz que era responsável por isso aqui para deixar um espaço para nós passarmos aqui. Dizem que não podia. Então, quando começou a aglomerar a gente, taxistas e mototaxistas ali, nós fizemos uma manifestação e fomos atrás, aí cederam a oportunidade de nós subir, irregular em cima da calçada, empurrando a moto e sair empurrando. Isso é uma humilhação, quer dizer que nós não podíamos passar aqui e deixar um espaço, mas nós podemos subir por cima da calçada e sair empurrando. Então, quantos mototaxistas mais ou menos tem aqui? Rapaz, desse ponto aqui, acho que tem uns 40, mas se for falar da cidade em si, eu acho que chega a meta dos 500. Mas aqui são 40 e também, quer dizer, simplesmente abrir um local para vocês passarem para cá não está permitido também? Não está permitido. Está aí, olha. É permitido nós passarmos por cima da calçada, empurrando a moto e sair empurrando enquanto está empurrando. Mas aqui não cederam espaço aqui para nós ficarmos aqui. Então, isso não traz benefício, isso não combate o coronavírus, e sim progidica os pais de família que estão trabalhando. Luiz, esse lockdown, por exemplo... Porque eu sou sincero e dizer para o senhor, eu estou trabalhando porque eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, o governo não vai botar o pão dentro de casa, nem o prefeito não dentro da minha casa, não. Eu te pergunto, financeiramente, qual o dinheiro? Quanto você está deixando de arrecadar aqui, por exemplo, num sábado desse? Pai, numa feira de sábado dessa aqui, a gente fazia em torno de 100 reais, às vezes 150 reais. Hoje, não faz nem 30. Então, 70%. É. Se vocês quiserem entrevistar os taxistas também, são outra classe prejudicada como uma... Vocês são taxistas? Esse é o rapaz da taxista. Deixa eu conversar aqui com os taxistas aqui. Como é seu nome? Ednardo. Ednardo de quê? Pereira Salles. Ednardo Pereira. Você é taxista há quanto tempo? 15 anos. Ednardo, se eu disser assim, fique em casa, e você obedecer ficar em casa, como é que a sua família vai sobreviver, Ednardo? Rapaz, minha família vai sobreviver mais ou menos. Agora o banco leva o meu carro. Porque como é que eu vou pagar a prestação do carro, né? Ficando em casa. Tem prestação de carro, tem água, tem luz, tem tudo para pagar. Tem a despesa de casa. Aí, nessa pandemia agora, é eu e minha esposa parada. Eu ainda estou trabalhando em taxista, nada dá uma viagem aqui e lá, né? Porque a feira está toda fechada, mas ainda dá. Devagarinho dá raio. Agora minha esposa é feirante e ela tem empréstimo, tem um monte de coisa para pagar, está aí, ó. O prefeito mandou todo mundo para casa, todos os feirantes. Ele não se manifesta nada. Até hoje. Ele passou quase 30 dias fora da prefeitura. Até hoje, ele não deu um auxílio de nada a ninguém. Só mandou para casa. Vai para casa. Todo mundo foi para casa, né? Todos os feirantes. Ele recebe o salário dele. Aí ele manda todos os feirantes para casa. Agora, cadê o benefício que ele traz para ajudar esses feirantes que estão em casa? Todos os feirantes pagam as bancas da prefeitura. Está entendendo? Tem empréstimo para pagar. Tem todo mundo. Todo mundo que trabalha nessas bancas. Agora, cadê? Qual o benefício que ele ajudou alguém? Eu não estou dizendo que ele esteja errado, não, né? Porque a gente está enfrentando uma pandemia. É uma doença letal que mata. Todo mundo sabe. Todo mundo tem que ter os cuidados, né? Até porque... Não é fácil. Esse decreto é governamental. É governamental. O município tem que obedecer o decreto. Se não obedecer, o Ministério Público tem que ir em cima. Mas eu concordo com você, por exemplo. O governador diz assim, fica em casa. E diz para os prefeitos, manda para o pessoal ficar em casa. Fica em casa. Fica em casa, a gente manda. Como é que vai sustentar o cidadão em casa? Como é que o senhor fica em casa sem ter renda? Meu amigo, é muito difícil. Certo? É que nem eu e meu companheiro aqui, os outros companheiros aí. A gente trabalha de táxi aqui, né? Há 15 anos, 20 anos. E estamos nessa situação. O prefeito não se manifesta em nada. O prefeito não se manifesta nem chegar para os taxistas e conversar, perguntar como é que está a dificuldade dos taxistas. Então, é uma dificuldade que nós estamos enfrentando, todos estamos enfrentando. Ele, como o governo do município, era para ele vir chegar até nós, chegar até nós taxistas, nossa classe taxista, mototaxista. E vocês necessitariam de uma ajuda agora de imediato? Olha, uma ajuda imediata, uma cesta básica para todos. Uma cesta básica você ajudava? Já ajudava, né? Com certeza. Aliviava, né? Imagina, a gente sai de casa de manhã muito cedo para trabalhar em táxi. Chega aqui, não dá uma viagem, porque não está tendo viagem para canto nenhum, né? E se eu chegasse em casa hoje com a minha cesta básica, claro que ia ser bem diferente. Desculpa, como é o nome do senhor? Roberto Holanda de Moraes. O senhor Roberto Holanda, quer dizer, o que o senhor ganha aqui, como os mototaxistas, como os vendedores ambulantes, o que vocês faturam aqui, na maioria das vezes, é o que você leva a comida para casa. O que você arrecada, parte, você compra de alimentação. Com certeza. Alimentação, aí vem a energia, né? Vem a água, né? Vem os outros aluguel de casa também, né? Que a maioria paga aluguel também, né? E é uma situação muito complicada, viu? Muito complicada. Qual o prejuízo que essa feira, não tendo essa feira livre, com esse local, causa para vocês? Olha, que dia de hoje, que é uma feira livre, uma feira que dá um bom resultado, chega em torno de uns 200 reais, 250 reais. Dia de hoje, né? Que é a feira. Na semana, é claro que é menos, né? Que o movimento diminui. Mas, o senhor imagina aí, 250, 300 reais, um dia que nem hoje. Que a gente deixa de levar para casa o alimento. Tem a preção do carro para pagar. Prestação de carro também, né? Tudo isso influi, né? E está perigoso o banco levar o carro, viu, também. O governo prorrogou até a Páscoa, até domingo de Páscoa, esse lockdown, quer dizer, se prorrogar mais um pouco, é menos que mais. Não dá, não vai ter condições mais. Aí, eu acho que, eu já ouvi falar aí, até mesmo invasão, né? Saqueamento, né? Saquear. A gente escuta aqui isso todo dia. Você imagina aí, junta aí 100 pessoas aí, fazer um saque, atrás vem umas 500, dá 600, saqueia tudo. E do jeito que vai, vai acontecer isso. Você quer saber que é um homem, deixa ele com fome e a família dele passando necessidade, né? Ah, é um sirimago dentro de uma lata, viu? É um sirimago dentro de uma lata, viu? É complicado, viu? Ele topa tudo, viu? Ele pode derrubar tudo de tanto desespero. Essa situação, essas histórias que a gente está vendo aqui, com mototaxistas, com taxistas, com quem você conversar aqui, a história vai ser a mesma. Com certeza. É isso que eu vivo questionando no programa. O governador disse, fique em casa. Beleza, governador, o senhor está em casa com seus salários indo no bolso, né? Está em, beleza, com segurança. E o pai de família, como eles acabaram de relatar, é daqui que eles tiram o sustento da família. Eles vão ficar em casa. Até quando eles ficam em casa? É uma situação complicada. Olha o prejuízo que o lockdown está dando. É bom rever logo uma situação emergencial para socorrer essas pessoas. Porque a coisa não está de brincadeira. Com imagens de Paulo Ricardo Alex Montenegro, para o programa Ponto a Ponto.